Fala aí pessoal, voltamos aqui com mais uma continuação do jogo de For Honor E agora nós vamos para a segunda missão aqui 1 de 2 e não volte mais Vamos aqui começar a parte da batalha Vamos selecionar Vou de novo jogar não faço, claro pessoal, porque preciso né Ó, último pronto, 1 de 2 Ataques precisos, nível 1 Passivos todos os seus ataques causam 100% mais dano Ataques preciosos, não tem esse daqui só Esse aqui tem o que? Últimas energias? Não, vamos usar esse daqui E pronto, vamos lá, vamos dar sequência aí E não volte mais, 1 de 2 Vamos para a segunda missãozinha aí do jogo Existem muitas legiões A legião de ferro é a maior dentre elas Mas estávamos prestes a eliminá-la de vez de Rashford O líder deles, Stone, queria um exército Holden enviou um guardião Pedra Negra! Onde estão os reforços? Isso é uma piada? Abra o portão Lidere, Pedra Negra! Sua sorte! A batalha já estava perdida Eu precisava mudar isso Mate inimigos para ajudar os soldados Empurre o front Então pessoal, eu coloquei no modo fácil mesmo pessoal Porque eu estava apanhando muito no modo médio e no modo difícil Então, o que eu tenho que fazer? Estava apanhando demais Mas no próximo eu vou tentar apanhar com o médio também Que eles viram no primeiro vídeo, né, como eu estava apanhando Segure-se para largar Está bonito aqui também, ó Nós precisávamos retomar os flancos Nós estamos retomando, meus queridos flancos Bom, continue aí que eu vou tentar pegar esse daqui, ó Três áreas conquistadas Se matarmos todos os vikings da área, conquistamos a guarnição Agora os vikings? Por que os vikings estão aqui, mano? Este local nos ajudará a obter reforços Eita, já ajudou Você é bom, garção Você é bom, garção Precisamos defender as posições principais Conquistando a área Este local nos ajudará a trazer arqueiros para a batalha Os guerreiros raramente veem as pessoas afetadas pela guerra Os refugiados Os assassinados Os famintos Eu vi tudo isso quando pequena Lindo Jamais esquecerei Destrutíveis Adquiridos Um E não sei o que lá De cinco aí Na Na base Deixa eu ver aqui para baixo Isso é bonito A imagem aqui para baixo Ou o jogo está mais ou menos Não dá para ver nada Soldados chegando Nem nada O que vai ser isso aqui? Caramba, foi ruim Caramba, foi ruim E tem outra A imagem já era Bonitinho, foi derrotada já Isso, que lindo Lindo golpe Meu querido Tem ali né Para Posso defender Inspirar Isso é no que carinho Conseguir Ataque Não Mas eu só sei do que é isso. A gente sobe ali pela muralha. Vocês não tem essa mesma habilidade dos vikings, é? Não, sim. Vou executar. Precisamos matar todos os vikings para tomar este ponto. Ponto de gravura, é isso? Vamos lá. Vamos se defender. Estávamos vencendo. Precisávamos de um ultstoner, um conquistador. E um dos melhores que já vi. Eu consegui! Ainda está. Vamos lá para descer aqui não? Aqui não. Vamos lá. Tem que ter um Max ali. Mano, está a chance da muscula muito baixa, velho. Poderia ficar muito melhor. Olha que legal, mano. Legal, velho. Vamos lá. Ele não parece mesmo, esse dia. Vamos, está batendo ele retirada. Vou tentar vir aqui. Tem uma viking aí, não pare, está aparecendo esses carinhas ali azul, mas pode ser. Vamos. 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 Vamos, vamos. É Sr. Viking Recompensas das Missões Panoramas 2 de 5 Talento e Talento 1 Subiu de História Nesta Unisou 4 E foi bonitinho A de boas recompensas No próximo pessoal No 1 de 3 Eu vou tentar Aqui no Legion Match Pra ver como que vai dar Se a gente consegue ou não consegue A Legião Pedra Negra Vai estar aqui A liçãozinha deles E não voltem mais Está bem aqui Então é isso aí pessoal Ficando esse vídeo por aqui Um abração a todo mundo Até a próxima Vem com Deus E eu fui